Boa tarde rapaziada, tava mais um dia fuçando no carro, sempre tem alguma coisinha pra fazer, não adianta. Tava limpando aqui minha coifa do câmbio, percebi ó que ela tá com um trincado, uma trinca, bem aqui ó nesse plástico aqui ó, coisa besta, mas tá quebrado, eu vou desmontar isso aqui ó, já soltei aqui ó, pra facilitar, vou jogar ela aqui pra cima ó, pra ter acesso aqui ó, a alavanca, tá vendo aqui ó, quebrou bem na onde a gente passa a primeira marcha, tá vendo aqui ó, quebrou, caixinha onde vai a coifa e aqui ó, essa partezinha. Agora aqui, qual que é a solução? É cola super bonder né, carro velho, carro velho e cola super bonder tem tudo a ver. Vou aplicar aqui a cola, tomando cuidado pra não pingar. Olha só, passei a cola só, vou guardar a secagem agora. Ó, já vi aqui ó, depois de, tá praticamente seco, mas eu já vou montar aqui pra vocês verem. Eu tenho que passar ó, ele, de volta, a coifa por dentro dele, passando aqui ó, pela manopla, até ele passar completamente aqui do, ó, como ela é de borracha, é de boa. Vou colocar essa parte quebrada pra trás. Pronto, tá encaixada agora, a coifa vai encaixada nessa moldura aqui ó. Agora depois de colado, só você vim encaixando novamente a sua coifa. Pronto, rapaziada, depois ó, você tem encaixado totalmente toda a volta. A sua coifa tá zerada. Tá net beispielsweise. Tá sim, tchau. Tchau.